O resultado do primeiro turno das eleições para presidente da república no último domingo colocou em xeque a confiança nos institutos de pesquisa. Houve falhas graves também nos dados da disputa estadual em parte do país. Em Brasília, Câmara e Senado já avançam na criação de uma CPI para investigar essa diferença entre o resultado das urnas e as pesquisas acima da margem de erro. Diante do fiasco das pesquisas nas eleições do último domingo, o eleitor agora questiona a credibilidade desses números divulgados antes da votação. É muito complicado a gente acreditar numa pesquisa que diz uma coisa e quando sai o resultado é outra. Eu não confio em pesquisa. A tragédia, vocês são uma vergonha essas pesquisas. As pesquisas estavam tão distantes da realidade que mostravam uma liderança folgada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Jair Bolsonaro. Um erro grosseiro, prevendo inclusive uma possível vitória em primeiro turno, o que não aconteceu. Nove institutos divulgaram pesquisas de intenção de voto entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro. Todos erraram. Pesquisas precisam passar por um processo de reformulação metodológica urgente. Acho que talvez esse seja o grande ponto que a gente notou nesse primeiro turno para o segundo. As pesquisas voltaram a sair, mas os institutos não falaram nada sobre reformulação, sobre o que aconteceu. É um pouco difícil a gente achar que 10 milhões de eleitores do dia para a noite mudaram de candidato de uma hora para a outra. Talvez deveria caber mais aos institutos, deitar um pouco no divã e falar mais sobre essas questões. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 37%, 36% e 35% para Bolsonaro, respectivamente. Uma diferença de 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos reais. Quest, Atlas Intel, Poder Data, IDEA, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Para este cientista político, a sequência de erros cometidos por esses institutos se agravou porque favoreceu principalmente um dos lados da disputa. Muitas dessas empresas, além de fazerem pesquisas para meios de comunicação, elas também trabalham para certas candidaturas ao mesmo tempo. Então eu acho que surge sim um conflito de interesses. Surge sim um conflito de interesse. Por estranho que pareça, esses institutos erram e quando erram, erram sempre numa direção. Beneficiar a esquerda e prejudicar a direita. A metodologia usada pelos institutos falhou nas pesquisas para a presidência da república e também nas disputas estaduais em parte do país. Houve erro nos dados para governo e senado em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Bahia e no Distrito Federal. Na corrida para o governo de São Paulo, na véspera da eleição, o Data Folha mostrava Haddad com 39% das intenções de votos válidos e Tarcísio com 31%. Mas o candidato dos republicanos alcançou 11 pontos percentuais a mais, 42% e ficou na frente de Haddad, que teve 35,7%. O IPEC previa o candidato do PT com 41% dos votos válidos. O Data Folha errou também na disputa ao Senado em São Paulo. As pesquisas mostraram Márcio França com 45% das intenções de voto contra 31% de Marcos Pontes. Nas urnas, o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação teve 49,6%, quase 18 pontos a mais. E o candidato do PSB, que aparecia em primeiro, ficou em segundo, com 36,2%. O ex-ministro do governo Bolsonaro foi o senador mais votado do país, com mais de 10 milhões e 700 mil votos. O resultado das urnas jogou ainda mais luz sobre os dados absurdos dessa pesquisa. Não é uma boa ideia você apresentar isso na última semana. Poxa, mas você não vai tirar dados do eleitor? É, mas é melhor você não ter o dado que ter um dado errado. No Rio Grande do Sul, as pesquisas mostravam o ex-governador Eduardo Leite com 10 pontos percentuais a mais que o candidato do PL, Onyx Lorenzoni. A votação mostrou que o ex-ministro de Bolsonaro, na verdade, terminou o primeiro turno com 37,5%, contra 26,8% de Leite. Na disputa ao Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão ficaria em segundo com 28% dos votos, segundo o IPEC. Olívio Dutra, do PT, aparecia com 36, mas na hora da verdade, Mourão foi eleito com mais de 44%. A distância que nós verificamos entre a pesquisa e o resultado das urnas não pode ser explicado por uma única razão. É um pouquinho de tudo. Obviamente, sem colocar o desafio para os institutos que realizam pesquisas de intenção de voto, de olhar com cuidado para tudo o que aconteceu e ver o que pode ser feito de diferente. Exagero de erros das pesquisas do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito em primeiro turno, com 50,3% dos votos. Leandro Graz, do PV, ficou em segundo com 26,2%. Mas a pesquisa IPEC apontava para o segundo turno, com o resultado de 46 a 20, entre os dois primeiros colocados. Em Santa Catarina, Jorge Seife, do PL, também contrariou os institutos e foi eleito senador com quase 40% dos votos. Raimundo Colombo, do PSD, teve 16,3%. Mas o IPEC passou longe ao apontar Colombo na frente com 31 a 19. O papel das pesquisas é fundamental quando elas são sérias, quando elas não são criminosas e quando elas refletem realmente o que elas entrevistaram, as pessoas que entrevistaram e a vontade de quem foi entrevistado. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa diz que as pesquisas de intenção de voto são diagnósticos e não projeções dos resultados apurados nas urnas e que as empresas filiadas seguem à risca normas internacionais, além de atender todas as exigências da legislação eleitoral brasileira. Me parece que as pesquisas erraram na eleição presidencial, erraram nas eleições para governador, erraram nas eleições para senador. Erraram, de maneira geral, na maioria dos estados. Esses erros precisam ser admitidos e a gente precisa, então, entender como que no futuro a qualidade metodológica das pesquisas pode ser melhorada para que esse tipo de erro sistemático não aconteça mais. Em Brasília, a Câmara dos Deputados deve votar já nesta semana o projeto de lei que prevê criminalizar pesquisas eleitorais que apresentem números muito diferentes do resultado das urnas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou que é preciso tornar a legislação mais rígida para evitar divergências entre as pesquisas e o resultado final da apuração, como aconteceu no primeiro turno. Nós temos que analisar a responsabilidade objetiva de quem seria, ser o dono da empresa, do estatístico, do matemático, enfim. Existe também a possibilidade da formação de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso. Esses erros, eles são culposos, quer dizer, não intencionais, fruto apenas da incompetência de quem fez a pesquisa, ou são dolosos, isto é, intencionais, propositados, com o intuito de desorientar o eleitor e influenciar o seu comportamento na urna. As pesquisas não foram muito realistas, não. Deu o contrário, né? Não dá para confiar, não. Não dá para confiar, não.